Exame de próstata Exame de próstata Médico fiada puta Me apunhalou nas costas Exame de próstata Exame de próstata Médico fiada puta Me apunhalou nas costas Eu não sabia o que era Exame de próstata Eu descobri da pior forma Só quando cheguei lá na hora Quando tirei meu Exame de próstata Exame de próstata